Glória a Deus, nessa madrugada eu quero orar por você com toda a minha fé, mas antes eu quero entregar um recado de Deus para você, para você mesmo, porque nas coisas de Deus não existem coincidências, obras do acaso. Minutos antes de eu entrar aqui para orar, o Espírito Santo falou meu coração, diga para minha filha, diga para o meu filho, não tirar Deus da frente dessa luta, porque se Deus sair da frente, olha o que o Espírito Santo falou meu coração, se Deus sair da frente dessa luta, ela perde, se Deus sair da frente dessa luta, ele perde. Existem pessoas que estão aqui nessa madrugada e eu preciso falar isso, não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo te enganar, tem pessoas que estão aqui que o inimigo está soprando na mente, está soprando na mente para você agir pela sua força, agir pela força do seu braço, para você mesmo fazer, para você chamar alguém para te ajudar a resolver algo, porque na sua cabeça está demorando de acontecer, mas olha o que eu vou falar, existem problemas e guerras que você vence entre você e Deus e na oração, existem pessoas que se entrarem na sua luta, na sua guerra, elas mesmas vão colocar tudo a perder, elas mesmas irão colocar tudo a perder, nessa madrugada, com toda fé, com muita fé, nós iremos pedir a Deus, Senhor toma a frente, aleluia, Senhor toma a frente da minha peleja, peleja quer dizer luta, quer dizer batalha, toma a frente, aleluia, eu sinto que depois desta oração vai acontecer um reboliço, vai acontecer um mover, porque Deus vai tomar a frente, não deixa, não age pela ansiedade, não age pelo seu pensamento, não age pelo seu querer, porque pela sua ansiedade, pelo seu pensamento, pelo seu querer, vai dar errado, coloca a Deus, toma a frente, Senhor, aleluia, toma a frente dessa situação, Pai, eu estou para fazer uma cirurgia, até agora não está dando nada certo, toma a frente então, Senhor, estou com a causa na justiça, eu já chamei A, B, C, ninguém resolveu, toma a frente, Senhor, estou com problema na área financeira, já pedi ajuda a um, a outro e nada, toma a frente, Senhor, estou com problema na vida sentimental, já comentei, já me abri com uma pessoa, ou já me abri com outra e não resolveu nada e não vai resolver, então, Senhor, toma a frente, é o que nós iremos pedir a Deus nessa madrugada, você crê? Escreve aí abaixo nos comentários, Senhor, toma a frente dessa peleja, aleluia, peleja é luta, peleja é guerra, peleja é momento difícil, pede isso a Deus, escreve aí da legalidade, tá bom? Você que está entrando aqui pela primeira vez, eu vou orar por você nessa madrugada e se você quiser, eu continuarei orando pela tua vida, você consegue enxergar aqui abaixo a palavra inscrever-se? Consegue? Pois bem, você vai clicar nessa palavra, quando você clicar, o próprio YouTube irá escrever, registrar o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, amém? Nesse exato momento, nesse exato momento, que você clicar na palavra inscrever-se, você já faz parte dessa corrente de oração, e sempre que eu entrar aqui, seu nome aqui escrito, registrado, ele será apresentado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que tome a frente, que tome a frente dessa luta, que tome a frente dessa peleja, que tome a frente dessa tribulação, Deus vai entrar com providência, vamos orar, aleluia. Senhor, nosso Deus, e nosso amado e querido Pai, Pai, a tua palavra diz que aqueles que te clamam na madrugada te encontram, e que essa madrugada, meu Pai, venha ser uma madrugada de resposta para a tua filha, uma madrugada, Pai, de resposta para o teu filho. Senhor, tira toda a ansiedade, inquietação, não deixa a tua filha agir pelo impulso, não deixa a tua filha agir, meu Deus, movida pela ansiedade, não deixa o teu filho agir, meu Pai, pela força do braço, por ele mesmo, mas eu quero te pedir, te clamar, toma a frente dessa luta, Pai, toma a frente dessa peleja, toma a frente, Senhor, desta situação difícil. Entra, Pai, com providência, que no dormir da tua filha nessa madrugada, que entre o dormir do teu filho nessa madrugada, entre o dormir e o acordar, que o Senhor, meu Pai, traga a resposta, que o Senhor tome a frente, porque quando o Senhor, meu Pai, toma a frente da situação, aleluia, o problema vira testemunho, o que era para derrubar, acaba levantando, o que era para nos derrubar, acaba nos levantando, levante uma das suas mãos, receba a bênção, receba a força, receba a unção de Deus na tua vida, Deus há de tomar a frente, tudo vai dar certo, acalma, tranquiliza o teu coração, porque Deus está na frente da peleja, aleluia, diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, Pai, abençoe a todos os teus filhos e filhas, que já tem a sua rotina espiritual, está aqui todos os dias, abençoe a todos os teus filhos e filhas, que estão entrando aqui pela primeira vez, escreveram seus nomes, agora nessa oração, meu Pai, e que a partir de agora, sempre que eu entrar aqui para orar, a vida deles venham ser abençoadas, abençoe, Pai, a todos os mais que vencedores, que na área da luta, do problema, o Senhor os levante como bênção, como mais que vencedores, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, com muita fé, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga, graças a Deus, glória a Deus, descansa o teu coração, o Senhor já tomou a frente de tudo, levante-o das suas mãos e repita comigo, na minha vida, o meu Deus, já tomou a frente de tudo, amém, antes de você sair, eu te peço, não durma sem fazer isso, compartilhe essa oração, existem muitas pessoas, nesse momento, precisando, dessa oração, e que Deus te use, como um anjo do Senhor, para enviar, tá bom, depois disso, dorme com Deus, e assim que você acordar, venha para a oração, quem começa o dia orando, sempre vai terminar o dia agradecendo, tá bom, eu já te disse, que te amo hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe.